Se estão a me ouvir, por favor, Presidente José Gombo, estamos a pedir a tua ajuda, papá. Se está a nos ouvir nesse momento, que nos ajuda mesmo, papá, porque não é fácil. O grito de socorro vem de duas irmãs, Margarida Armando e Paulina Armando, residentes no município de Cacoaco, bairro Alto Vidro. Ambos encontram-se doentes já a caminho de oito anos. Paulina, de 31 anos, mãe de um rapaz. Margarida Armando, de 29 anos, mãe de três filhos, residem nesta casa com a mãe, que nesta altura encontra-se na Lavra, em Caxito. Paulina Armando, que foi diagnosticado com uma patologia há cinco anos, conta na primeira pessoa como tudo começou. Estou há três anos. Antes de ficar doente, a minha irmã ficou doente primeiro. Eu cuidava dela. Depois, depois de um ano, fiquei doente. Fui matar em Caxito. No Caxito, fizemos análise. Aquela três dias, a minha irmã alta. Também que vinha aqui em casa, me mandaram fazer maçãs, maçãs comprimidos, porque já disse que são nas costas. O osso está inflamado. Me mandaram fazer maçãs comprimidos. Estava fazendo maçãs comprimidos. Então, como já não tinha mais esse valor aí, eu vou voltar lá para o hospital. Ficamos assim. Ficamos assim em casa, parado. Lutamos que para conseguir mais um dinheiro, fomos até no cajueiro. No cajueiro, conseguimos fazer uma análise. O resto, não conseguimos. Estamos aqui em casa até hoje. Me detetaram que eu tinha um tubo coloso. Porque eu tinha saído alguma coisa nas costas. Pela maçãs que estavam me fazendo. Aquilo foi atingir no peito. Aquilo começou a aumentar. Pelo tempo que eu fiquei sem tomar comprimido, começou a aumentar. E fiquei assim, tenta sair do lado. Eu não posso sentar muito. A coluna dói. Eu não posso sentar muito. Eu tenho febre todos os dias. Todos os dias tenho febre. Acordo com dores no peito. Obre com o chão também, quando tem o dor do lado. Acordo com muita dor. Com quem vocês vivem aqui em casa? Com quem? Eu vivo com a minha, nossa mãe. O filho, a minha irmã e os filhos dela. Mães, irmão. O primeiro que disseram. Eles tiraram a chapa. O primeiro que disseram que vai em casa. Toma os comprimidos, faz massagem. Pelo tempo que eu fiquei. Não tinha mais dinheiro para fazer táxi. Porque tinham que ir duas pessoas. Eu não conseguia andar, tem que se apoiar. Tem que ir duas pessoas. Comigo é três. De um táxi não chegava. Eu não tinha mais dinheiro. Eu fiquei em casa. Pelo tempo que eu fiquei sem tomar comprimido. Aquilo começou a aumentar. Há quanto tempo é que ficaste em casa? Parado? Sim. Há quanto tempo é que ficaste parado aqui em casa? Sem voltar ao hospital? Há meses. Há meses. Fala o apelo que você deixa as pessoas competentes. As pessoas que vão ver este vídeo. Que vão se promover com a tua causa. Fala o apelo que você deixa essas pessoas. O apelo que eu deixo é que eles ajudem. Pelo nessa saúde. Eles ajudem. Voltar-se àquela Paula de antes. Que me ajudam a tirar, ver, desistir, onde que estão saindo as dores. O que é que está aqui nas costas. Porque eu passei muito mal. Eu não consigo andar. Eu respiro baixo. Eu consigo andar uma distância. Se eu andar muito à distância, as pessoas não vão cremer. Muitas dores no corpo. Eu peço a minha ajuda. Quem está a me escutar nesse momento, peço a ajuda, por favor. Peço a ajuda a Jucarente. Peço a ajuda a Jucarente. Ouve o que ele está a falar. Ouve o que ele está a falar. Ouve o que ele está a falar. Peço a ajuda a Jucarente. A Jucarente me ajuda. O presidente da Jucarente me ajuda. Eu estou aqui na baixo. Jucarente. Por favor, me ajuda. Eu expresse. Por favor, me ajuda. Brasil e Angola. Por favor. Me ajuda. Estou a precisar de vocês. Por sua vez, Margarida contou que já doente há três anos, tudo começou pensando que tinha tuberculose. E quando a mesma deu entrada na unidade sanitária do Calumbo, foi detetada com anemia. As mesmas carecem de quase tudo para sobreviverem. O que me inquieta é que no princípio da doença, nós só estávamos em mente que é tuberculose. Então, durante todos os anos, eu combatia com o comprimido de tuberculose. Fazia consulta lá na sua carreira, em Cachito. Sim, a doença passava. Mas depois de dois meses, a três meses, a doença aumentava. E cada vez que a doença aumentava, eu ficava ainda mais pequena. Que até nesses anos que eu me encontro, eu fui detetar pelo Calumbo. Fiquei... Me disseram que lá eu não tenho tuberculose, mas tem um princípio de anemia. Me deram alta no dia 28 de março, no Calumbo. A vida aqui em casa não está fácil. Às vezes nós comemos arroz, mas o arroz não é uma comida que nós podemos comer. Bem, presidente José Gombo, estamos a pedir a tua ajuda, papá. Você está nos ouvindo nesse momento, que nos ajuda mesmo, papá, porque não é fácil. Peço ajuda pela minha vizinha, pelo tempo que eles já estão, estão mesmo muito doentes. É mal mesmo, conforme eles se encontram, na situação que eles se encontram. Isso dói, dói mesmo muito. Temos ajudado, sim. Eu até já estava a pedir muito que, pelo menos alguém de boa fé, que tem que ajudar a sua família. A senhora sofre muito, batalha na lavra, só para dar de comer os filhos. Já vendou todas as coisas de casa, para ajudar o tratamento das filhas. Eu peço ajuda, presidente Diogo João, que ajude essa família, porque já faz tempo que elas passam necessidade. Nós ajudamos como famílias, amigas, mas não estamos impossíveis mesmo de continuar. Por isso pedimos ajuda, que o hospital, não importa se é onde, presidente, quando ia acontecer, que ajude essas meninas, porque estão há quatro anos com essa doença, já fizeram a medicação, já fizeram tudo. Nós também aqui não estamos bem, porque ela está nessa situação, e não são assim. Se alguém está fazendo mal para eles, se comer algo de mal, lhe liberta, porque eles não são assim, eles nunca foram na casa escura, nunca andaram em nenhum sítio. Elas são filhas de... São mãe, são pai pela sua família. São filhas, a mãe também sofre, fica na lavra, a vivência não está boa, e o vizinho também lamenta. Então, por isso que estamos chegando nessa situação, para ver se ajuda mesmo nessa situação, ainda esse ano, porque ela mesmo está precisando de muita ajuda, muito apoio, muito amor. Eu venho por este meio pedir ajuda. Por favor, empresário Maia dos Pio, empresário M. Mambo, administrador do município de Cacoaco, administrador do Kikolo, administrador do Quilamba Kiachi, a primeira-dama e ao presidente da República de Angola, a ministra da Saúde, por favor, ajudem essa família. Nos ajuda porque nós precisamos. E também peço ajuda aos doutores. Para mim é tudo.